Bom dia, bom dia, quem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, gente, estamos aqui no banco e vamos almoçar agora tá chovendo um pouquinho, quem tá todo sério lá atrás estamos aqui nesse banco na verdade eu queria assim até guifo com causa do sakura, né? sim, filho, até guifo tem 7km, né, pra andar assim de carro e ver o sakura mas como tá chovendo aí acabamos assim meio que desistindo, tá? e vamos esperar um pouco ver se a semana que vem aí ainda tensa a curar, né, se não chover muito se não derrubar aí todas as flores aí dá pra ver também semana que vem agora é quase 1h da tarde, passamos aqui já é o segundo banco, com fome e outra coisa, gente, eu quero passar no dunque porque tem um pãozinho lá um pãozinho feito com farinha de arroz e assim eu comprei mas eu não coloquei fé, sabe, pensando assim que fosse bom, não é quem? eu sou ikitai ikitai, né, eu tô chamando ikitai ele tá perguntando pra mim se em guifo tem muito sakura tem, tem 7km de sakura bom, voltando eu comprei o pãozinho ontem mas assim, eu não coloquei fé, sabe que o pão era tão bom e realmente o pão assim é muito saboroso muito gostoso e eu comi essa época do ano aí por causa do kafun shou me dá mais alergia ainda, tá? eu como qualquer coisinha a barriga incha me dá muita dor na barriga o quen também né, você fica com uma sensação muito ruim a barriga fica muito pesada e você fica toda inchada enfim é aquela coisa de alergia mas comprei esse pãozinho ontem, gente gostei demais gostei muito mesmo, tá? parece na verdade quem? é moti, né? hum pão, a motimitai, deixou? deixou, né? o pão parece na verdade ser moti, sabe só que não é tão mole assim o pão vem semi pronto você tem que colocar no forno por um minuto e meio e ficou assim muito bom com um cafezinho nossa, é tudo de bom e eu quero voltar lá no donk porque ontem eu achei um mel por gohacuém, né? 500 ienes é um quilo de mel eu não peguei acabei esquecendo eu quero voltar lá e quero ver da onde que esse mel se compensa ou não fazer chegamos aqui no restaurante só que tem bastante gente estamos esperando depois de meia hora esperando conseguimos uma mesa aqui é bem ganso não é tão pequeno não e é bem gostoso salada esse tempero quem gosta muito dessas aladas o tempero da salada é uma delícia uma coisa que aconteceu só agora desde quando começou o corona é a água primeira vez que vem pra mesa geralmente só vem o pão e o que ele tá perguntando se de verdade que pode ficar aqui na mesa agora vem a água depois da salada vem o pão quentinho com manteiga hoje tem a cadeia do quem? nem precisa falar que tá bom né é o mesmo de sempre gente mas é sempre bom mostrar o quem já comeu o chucurino dele açúcar nesse café esse café é bem forte mas é muito bom terminamos de comer o tempo tá bem fechado parou de chover um pouquinho mas tá um pouco frio aqui é onde eu coloco o nome né porque estava bem cheio e tivemos que colocar o nome aqui o quem sempre chama depois que sai do restaurante o Tuyoko é ele que pega e ele sempre divide aí o Tuyoko pra gente bom, esse dinheiro não me pertence pappai, pappai? pappai se deram o dinheiro pappai se deram o dinheiro pappai? pappai não me pertence pappai não me pertence pappai, pappai comprou aqui mãe, mãe, mãe tem three todas as coisas quem tem um dinheiro ele fala que eu não tenho dinheiro então que eu tenho que ganhar mais dinheiro do que o pai o pai não precisa sou eu que preciso todos os povos obrigado 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 eu não consigo uma caneta também muito uma caneta Eu ouço essa música todos os dias da minha vida, mas 100 vezes por dia. Eu falei assim, que o... Eu esqueci o nome dele. Como ele chama a gente? O rapaz que canta Caneta Azul? O Manuel, não é isso? Então, ele deveria me pagar um pouco, porque não é possível. Eu ouço essa música dele o dia todo. O mercado já está aqui. Vou parar bem rápido, vou comprar somente umas coisas que eu preciso mesmo. E logo, logo já saio do mercado. Chegamos aqui no mercado, aqui tem uma máquina de sorvete. Ele já pediu, aqui tem de suco, café, chá e assim vai. E aí se derrubou dentro do carro. Eu mereço um negócio desse. Tem um monte de bicicleta para vender. O bom desse mercado é que tem de tudo, né? É um mercado assim, um pouco bagunçado. Eu praticamente não consigo achar muita coisa aqui dentro. É capa de celular. Está escrito também 200 ienes e também 500. São capas diferentes. E aqui é tipo um lenço umedecido para você passar no corpo e no rosto. O bom é que tem de tudo. Dá para comprar bastante coisa. E esse mercado tem um preço bom. Só que é bem assim, um barulho bem terrível. Eu vou pegar um carrinho, por mais que eu não queira assim muita coisa. Não pense em comprar muita coisa, tá? Mas o preço desse mercado aqui, às vezes, é bem assim convidativo. E você acaba comprando mais do que você quer, né? Bom, mas se for alguma coisa assim que eu preciso, não tem problema, sabe? Mesmo que eu vou ar e vou usar depois. E aqui tem cuecas e meias. Olha, esse pacotão aqui de cuecas, por exemplo, está menos de 2 mil. Vem seis cuecas dentro. Meia também são seis caras de meia por menos de 2 mil. E também tem três cuecas por menos de mil. Então, para quem gosta, né? E usa esses tipos de roupa, né? Usa esses tipos de meia. Aqui está com um preço bom. Esse daqui é para limpar os poros. Esse outro aqui é para nikibi, que significa espinhas, cravas, né? Acnes, no geral. Esse outro é para pele oleosa. Esse vermelho é para rugas. Esse outro é para pele ressecada. E esse último também é para espinha e cravos. Pensa no mercado que tem de tudo que você imagina. Mas você não consegue encontrar aquilo que você realmente quer, aquilo que você realmente veio buscar, sabe? Olha que chinalinho bonitinho, gente. Mas você vê tantas coisas assim que você acha legal. Tem coisas que você nem pensa em comprar, mas você acaba comprando. Mas é tudo muito assim misturado, sabe? Eu costumo dizer que é tudo muito bagunçado. E eu acabo assim não encontrando exatamente aquilo que eu quero. Por exemplo, limão, até agora eu não encontrei nesse mercado. Na verdade, gente, eu não sei nem se existe limão nesse mercado. Se eles vendem limão aqui. Preciso comprar esse suporte para celular, né? Mas eu vou comprar na outra loja. A mesma loja que eu comprei da outra vez. Deixa quieto aí. Você acaba encontrando assim coisas que você acha legal, que você acha que precisa, mas assim, que você não precisa tanto, mas que talvez você venha a precisar. Bom, ultimamente eu estou assim. Eu só compro aquilo que eu realmente preciso, não aquilo que eu quero. Demoíra. E o Ken quer que eu leve essa panela para casa. Eu não quero levar por causa de duas coisas. Primeiro que eu não quero comprar. Segundo que eu não tenho espaço. Quero muito essa chaleira elétrica, mas está quase 5 mil, deixa ela aí. Eu não quero gastar hoje. Outra coisa, o Ken gostou desse, eu também gostei. Mas pagar 5 mil nisso? Não, gente, eu nunca comprei. Não, não tenho espaço para ir para casa. E também não tenho 5 mil para gastar com isso. Deixa ficar quietinho aí. E entrar nesse mercado é isso. Você não encontra aquilo que você veio comprar, mas você encontra muitas coisas assim, diferentes. coisas engraçadas, coisas que, sei lá, sabe gente? Talvez assim eu penso, ah, eu queria ter, né? Mas não é coisas assim que você realmente precisa. Então, se você não tiver assim uma opinião firme e forte, você acaba levando muitas coisas para casa. Não vou falar que é trinqueiras, tá bom? Porque cada um aí compra o que quer e compra aquilo que acha que convém, né? Penso eu, né? Mas eu prefiro deixar quieto. E essa parte aqui já vem cremes para o corpo, para os lábios, vem o shampoo, o sabonete, escova de dente, pasta de dente. E tem tudo aqui misturado. Creme para os pés, creme para a acne, em tudo, gente. Tem tudo junto e misturado. E tem, assim, muitos tipos de shampoo e condicionador que você, assim, nem sabe qual comprar, né? Bom, os que eu uso estão aqui. Mas como eu já tenho, eu não vou levar. Tem esse creme também que eu gosto demais para o cabelo. É ótimo. Para o meu cabelo, esse creme aqui é maravilhoso. Enquanto esse mel aqui no Dong, está esse valor, gente, 538. É um quilo de mel. E é da... Chegou, né? Da China. Tem esse outro mel aqui. É super pequeno. Com esse valor. É do Japão. E eu vou levar. Aqui fica a parte do natô. Tem pessoas que odeiam, né, o natô. Bom, eu amo de paixão. Não vivo sem, não fico sem. E como todos os dias, seja no almoço e na janta, se eu tiver em casa, gente, com certeza, é todos os dias no almoço e na janta. Eu queria mesmo limão. Eu não encontrei. A gente vai para outro mercado. Compramos essas coisinhas aqui. Vamos pagar e já estamos saindo desse mercado. Banquei com quem. Falei para ele que eu quero essa bicicleta vermelha para o masculino, banheiro feminino. E aqui é para a cadeira de idosos, né? Gestantes. E a facilidade que tem, gente. Água, suco, café, sarco. E tem várias máquinas de bichinhos, né, para as crianças. Tá bacana. Enquanto eles guardam as campos no carro, eu vou colocar no carrinho aqui de volta porque assim já termina mais rápido. E o quente é sorvete. A máquina do sorvete está aqui. Já aproveita aí para abrir aqui mesmo o sorvete porque assim não leva lixo para o carro. Só fica um pouquinho do lixo, né? Para sair do texto, resolvemos cortar caminho. E olha onde viemos parar. Quanto sakura. Mesmo que seja somente acidente do carro, ver as flores de sakura é muito bom. E olha quanto tem por aqui, gente. É bastante, hein? E aqui no rio tem mais ainda, né? Na hora que atravessar o rio aqui. Atravessar o rio não, atravessar a ponte, né? Aí dá para ver melhor. Mas tem bastante sakura por aqui. É um parque aqui não tão longe de casa, né? Mas dá para ver aí dentro do carro um pouquinho de sakura. E isso já deixa a gente feliz demais da conta. Como eu disse no início do vídeo, eu queria ir hoje para Guifo. Mas como começou a chover, acabamos que desistindo. Olha aí, gente. Olha como está bonito as flores de sakura. É muito gostoso, né? Se não tivesse chovendo, estaria assim, cheio de gente aqui, né? Bom, o próximo final de semana, se não tiver chovendo, com certeza. Esse local aqui promete. Aproveitamos também para passar aqui no mercado, pegar umas coisinhas para poder fazer a janta. E aproveitei para levar minha bolsa para arrumar, gente. Porque minha bolsa simplesmente quebrou o zíper. E eu fui tentar levar na loja que eu comprei. Mas aí vai demorar muito tempo para arrumar. E assim, é bem mais complicado. Então eu trouxe aqui no shopping mesmo. É bem mais em conta. E amanhã minha bolsa vai estar pronta. Aqui é a parte das carnes. Vou aproveitar e vou levar uma bandeja de carne moída. É uma coisa assim que facilita bastante a minha vida, digamos isso, né? Porque é sempre bom ter em casa, gente, uma bandejinha de carne moída. Bom, eu particularmente gosto. Eu acho que é muito fácil para poder fazer assim uma janta rapidinho. Tem muitas opções por aqui. O bom é que vem nas bandejas, né? Já vem tudo cortado, fatiado, tudo organizadinho. E para você congelar e descongelar também, né? Bem rápido. E como em casa somos em poucas pessoas, para a gente, assim, é uma maravilha essas bandejas. Bom, eu já parei por aqui, porque cada mercado que vai é 5 mil, 6 mil ienes. E as coisas estão, assim, cada vez mais caras. Qualquer coisinha que você pega é isso daí. Na faixa aí, 4 mil é mais ou menos na faixa de 160 a 170 reais. Bom, separamos ele aqui por enquanto. Colocamos esse aquário aqui. A água está sendo essa cor, porque colocamos remédio. Vamos esperar a água que areara um pouco. Já ligamos aqui o aquário. E esse aquário vai ficar aqui até amanhã, gente. Amanhã a gente dá um jeito nele. Porque eu preciso lavar aqui, ele que está com remédio. Eu preciso lavar bem lavado tudo. Eu coloquei remédio para matar todas as bactérias. Eu preciso passar esses grandes até esse aquário. Você já viu o peixinho nascer? Bom, eu nunca tinha visto. É a primeira vez. E estou, assim, encantada. É muito legal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.